Música Música Eu sou o Ben, o Teliska e lá dentro de nós não produzir Aspendip, Mx Episodes Fat Beat. Nós vamos começar com a música que nós nos produzimos. Nós vamos dizer que nós vamos fazer uma música. Oh, mas é o meu chão. Vamos fazer uma música. Vamos fazer uma música. Vamos fazer uma música. A CIDADE NO BRASIL 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 Ok. Bem, é a palavra. Bem, é a palavra. Bem, é que nós vamos fazer um extraito de resultados para entender o que ele está dizendo com ele? E quem é que faz a voz e a reinterpretado? É a B1. Ok, vamos fazer os resultados? Não, antes, vamos fazer os resultados. Vamos fazer os resultados, então vamos fazer os resultados. Vamos fazer os resultados. Vamos fazer os resultados. Bem, agora é o que nós vamos fazer. Como é o que nós vamos fazer? E depois do que nós vamos fazer os resultados, nós vamos fazer os resultados. Como é o feedback? Obrigado, é o feedback também é muito positivo. É muito bom. Vamos fazer o que nós vamos fazer. Vamos fazer o que nós vamos fazer. Mas vamos fazer o que nós estamos fazendo. Minha sabe o canal, mas sabe o canal? Mini, kan o canal, gente. Basta, cara. Vocês ainda perguntaram, que coastal meio cal textual e todo orained, viu namieria de servir pra falar aqui. wasa eu! E eu digo que minha responsabilidade está no estúdio, minha responsabilidade é desmoblada no estúdio, para dizer que, mesmo com o Fongyadaí, meu irmão já faz muito grande música, não é mais 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 que o Fongyadaí. Sim, é mas isso que eu amo, não é mais, Blocs, Blocs, Cameroun, La Rose, etc. Eu acho que ele tem uma das músicas que eu vou falar porque quando a gente tem que ter uma famosa, a gente tem que ter uma famosa, mas a gente não tem que ter uma famosa, então eu sempre, a gente tem que ter uma famosa, mas com a famosa, ela tem que ter uma famosa, daqui a o X-Men é muito bom. Eu disse que aqui é como um conto que nós ganamos, mas eu vou fazer um bagagem muito especial Eu gostaria de jogar no sábado, eu gostaria de jogar no sábado, nós fizemos uma live session com toda a artista e a música Acoustica? Não. Nós vamos dizer acoustica, nós vamos fazer uma coisa com que nós ganamos o nosso grupo. Nós vamos fazer, mas vamos fazer de novo. Obrigado. Nós estamos no 2 samedis. Nós vamos cantar no estúdio aqui. Nós estamos perdidos. Vamos lá. Sim. 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 � 7 milínias. Sim. Eu quero agradecer, eu quero agradecer a minha ajuda que eu sou a Elisca e agradecer a todos os nossos. Eu quero agradecer a todos os seus staff. Eu quero agradecer a todos os nossos possíveis. chauiede . . . TRIPOTAE SALE SALE DE DEJA NU MEN TOUT BONNET ONGROAN TRIPOTAE LIFE ONGROAN IN SHAVAN DA OPEN ONGROAN AXION SA SE DAI RE RAP QUE NEN KAI LAWES SAME NU TULA PEGAMARIE WEN E SE TRIPOTAE NOU PAPREN NEPOT GRAPIAY MEN STILL ENTOUCHOU CHAE OU KA WELA TRIPOTAE KI JE NA FET TOU LE BAGAYE YEAH YOU KNOW HOW THE DAY IS NIGGA HAT YEAH YEAH A BLACK BLACK SA SE TRIPOTAE SA SE TRIPOTAE TOU TELMON SUET NOU PASSE ENTOUCHE NOU PASSE ENTOUCHE NUN CARAVAN SA SE FOOSTAL GAP CREOLE AN ACTION POSER PREMIER PION DE BOL ARI A NOU PAPREN DE DENY SA SE TRIPOTAE NOU PA REGLE BAG A RAM ODAI NOU REGLE BAG A HIGH NA FEN LA TRIPOTAE NA FENLAI